Queridos amigos e irmãos, celebramos o oitavo domingo do tempo comum. O Evangelho proclamado é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 45. Disse Jesus aos seus discípulos, Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se reconhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Quem é bom, tira o bem do bom tesouro do coração. Mas quem é mau, tira o mal do seu mau tesouro, pois sua boca fala da abundância do coração. O mandamento do amor, da misericórdia, é a única estrada mestra para a salvação. Quem ensina diversamente é um guia cego, um falso mestre. Quem age diversamente, criticando o mal dos outros e não vendo o próprio, é um hipócrita. O mandamento da misericórdia é o único caminho de salvação, porque nos faz tornar o que somos, filhos do Altíssimo. A misericórdia é o sumo bem, porque é aquele amor que sabe realisticamente conhecer e assumir sobre si o mal. A misericórdia impede a estupidez e a presunção de criticar os outros. Somente o coração convertido pela misericórdia pode salvar do mal. No evangelho deste domingo, o oitavo do tempo comum, e daqui a pouco começa já a quaresma, Jesus lança a pergunta, pode um cego guiar outro cego? Quem é este cego que quer guiar os outros? É alguém que não experimentou a graça e tem a pretensão de guiar os outros no caminho da justiça. Quem não tem misericórdia ignora o sentido da vida e não sabe orientar-se, move-se cegamente e acaba machucando-se. A cegueira fundamental é alguém pensar que não precisa da misericórdia do Pai. Cego é o discípulo que não experimentou a misericórdia de Deus para consigo em Jesus. Por isso age sem misericórdia e eleva a perdição na si mesmo e aqueles que entram no raio de ação da sua maldade. Ao dizer que o discípulo não está acima do mestre, Jesus nos ensina o que fazer. Quantas vezes o discípulo, em lugar de seguir a palavra de Jesus e o seu exemplo, por esquecimento, estupidez e presunção, é tentado de seguir outros caminhos que considera mais perfeitos. Perdido em meio às trevas, pensa em estar na luz. Mas sabe que como a lua não pode ter mais luz do que o sol, assim ele não pode saber mais do que o seu mestre. Para a comunidade do evangelista Lucas, esta presumível luz maior talvez consistisse em pretensas revelações pessoais ou em conhecimentos esotéricos que podiam ser oferecidos como alternativas e como mais perfeitos caminhos de salvação. Também hoje, como então, o homem se acha perito em criar novos caminhos de salvação espirituais, psicológicos, econômicos, políticos, sociais. Talvez fazendo uma mistura de tudo isso. A New Age sempre existiu em qualquer época, mas inutilmente, porque a salvação nada mais é do que a misericórdia do Pai na carne de Jesus. É um fato, não uma ideologia ou uma iluminação. Todo o resto ajuda ou não para a salvação, na medida em que traz, ou menos, a marca dessa misericórdia. A tentação mais forte do homem que necessariamente procura a salvação é a de não confiar em Deus e de inventar caminhos novos, exatamente porque é movido por essa antiga desconfiança. A tentação de salvar-se a si mesmo e de não aceitar a salvação como misericórdia do Pai na miséria real é o tríplice reflão repetido a Jesus na cruz. Discípulo iluminado é aquele que sabe o que o único mestre fez e disse e procura fazer o mesmo. É aquele a quem Jesus lavou os pés, tornando-se seu escravo de misericórdia. Consciente disso, o discípulo faz o mesmo com os irmãos, dando o dom recebido e refletindo a luz que o iluminou. Nós precisamos ter muito cuidado para não fazer acréscimos ou interpretações ao Evangelho, além ou acima daquilo que Jesus revelou. Quando temos a pretensão de ser inteligentes, nós caímos na arrogância do discípulo tolo e enganado. Quantas desesperadas tentativas o homem faz procurando outros caminhos de salvação. Parece ver um náufrago no mar que espera inutilmente os botes salvavidas, os barcos da salvação, que nunca chegam, enquanto recusa os helicópteros que lhe foram enviados. E o Evangelho nos fala do cisco, esta coisa tão pequena, e da trave. O cisco no olho dos outros, a trave no nosso olho. Sem ter a pretensão de conhecer nada a mais ou nada a menos do que o Senhor disse, há ainda um modo mais sutil de ser falso mestre, exatamente repetindo o que ele disse, mas explicando o discurso aos outros e não a si mesmo. Em lugar de julgar a nós mesmos, usamos a verdade da misericórdia para julgar os outros que dela falta. É um erro instintivo e comum a todos. E o resultado imediato é aquele de apertar o interruptor e apagar a luz da misericórdia. A salvação logo se transforma de minha parte em condenação dos outros. E na minha própria condenação de fato. Porque ao condenar, eu fico sem misericórdia. Se eu criticar e condenar o meu coração, essa é misericórdia. Sou uma árvore ruim e cheia de espinhos que só produz frutos venenosos e podres. E Jesus usa aquela palavra forte. Dirige a todos. A mim também, a você, hipócrita. Quantas vezes usamos a verdade para triunfar sobre o outro? Nestes casos, precisamos substituir a crítica com a autocrítica. Assim, nos descobrimos como os outros precisando de misericórdia. Corrigirei a mim mesmo em lugar de corrigir o outro. Poderei corrigir o outro para que não se endureça no mal somente se eu, reconhecendo-me pecador, tiver um olhar de bondade, de perdão e de misericórdia. A grandeza do pecado que descubro em mim me dará a graça de acessar a misericórdia de Deus. E assim, como eu experimentei que Deus é misericordioso para comigo, eu serei misericordioso para com os outros. Senhor, somos todos cegos, malvados e ruins e todos precisamos da Tua misericórdia. Liberta-nos da tentação de criticar os outros e torna-nos capazes de criticar a nós mesmos. Para conhecer o nosso mal e a Tua misericórdia, da qual somos indignos. Nascemos para amar e fracassamos quando não amamos. Nosso desejo essencial não pode florescer porque é corrompido. Mas a Tua misericórdia, Senhor, pode libertar-nos porque Tu podes transformar o mal em bem. Se Teu amor criou tudo do nada, a Tua misericórdia salva tudo do mal, pior do que o nada. Ajuda-nos a descobrir o tesouro bom e viver desse tesouro bom que é a Tua graça e a Tua benevolência e a partilhá-lo com os outros. Só Tu, Mestre de Misericórdia, nos guias para a salvação. Tu és a verdade que desceu até nós e Te fizeste nosso caminho para nos conduzir à vida. Senhor, assim como o espelho reflete o sol, que cada um de nós, tocado pelo raio da Tua misericórdia, seja luz para o outro. Meus irmãos, o erro dos outros se torna um espelho para nós. O que vemos de errado nos outros, certamente podemos encontrá-lo em nós mesmos. Vamos então substituir a crítica com a autocrítica. Vou corrigir a mim mesmo em lugar de corrigir o outro. A grandeza do pecado que descubro em mim me dará a graça de acessar a misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A grandeza do pecado Legenda Adriana Zanotto